Música É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito O esticante é no pagode, no baile funk É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito O esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando o fogão junto do esticante, é no pagode, no baile funk. É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando o fogão junto do esticante, é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando o fogão junto do esticante, é no pagode. No baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito esticante No baile funk, que ela desce rebolando o pulcanche do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando o pulcanche do esticante É no pagode, no baile funk, que ela desce e rebola Obrigado por assistir